Despaixa-te, filha. Daqui a nada estão aí as pessoas e a mesa não está posta. Ah, já? Olá. Parabéns, avô. Nem no dia dos meus anos eu posso falar daquilo que gosto. Tudo menos futebol. Porquê? Ordens do médico. Quando casaras, quem é que vai cozinhar? É o teu marido? E qual é o poder de morder-se? Hoje em dia já não se usa tanto cozinha o homem como o homem. Todo homem moderno se ajeita na cozinha. É, o Fernando não. Moderno. Tom Nando, bem áfrica. Também há bacalhau. Já. Quem é que faz companhia à vossa mãe a comer? Eu sei que a tia não se recorda, mas a mãe... a mãe faleceu há quatro anos. Ah... Era tudo para as filhas. Deu jantar, mãe? É a sopa. De cenoura, querida. Outra vez? E o Boneses? Quem o viu e quem o vê? Oh, Adelino, mas tu podes parar de falar da bola. E fala do quê? E não te quero ao pé dos rapazes, sempre ao pé das meninas. Portas-te juntar a nós um bocadinho? Hum? Hã? Percebam o que é que tu tanto pensas? Ana Luísa, anda embora que já passa da hora. Vai. Antes de passar-te, senão chegamos à praia e nem esqueci o tempo para pôr as escolhas. Ah, sim. Ai... Oh, Ana, tu estás bem? Eu lhe começaram a aparecer os primeiros namorados. Josefa! Josefa! Achas que os teus pais vão gostar de mim? Sim. Claro que sim. Eu vou viver com o Carlos. Nós já decidimos isso juntos. Mãe! 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 Não me vais estragar aqui outra vez mais? Ei! Abre a porta! Tu vais sair desta casa para ir morar com um homem por cima do meu cadáver. Abre a porta! Ou então vais diretamente daqui para a igreja. Tu vais chorar por debaixo do lençol. Aqui se passa, gente.